O que está acontecendo? Evitando filmagens de acidentes e direção perigosa. Você já viu algo assustador enquanto dirigia? Conta aqui nos comentários! Número 10. Homem encapuzado grita no carro. Em maio de 2015, um homem dirigia por uma estrada escura ao norte de Sydney, na Austrália, quando encontrou um caminhão estacionado. Um homem encapuzado então se aproxima do carro e o motorista diminui a velocidade. Quando o carro passa pelo homem encapuzado, ele grita pela janela e o motorista sai correndo apavorado. O Newcastle Herald relata que a esposa do motorista, que dirigia cerca de um minuto atrás, também foi abordada pelo homem encapuzado. A mulher anônima diz ao jornal, Quase parei antes de contornar esse cara, e quando passamos, ele simplesmente se lançou contra a nossa porta. A polícia foi chamada e encontrou o homem dormindo dentro do caminhão. Ele foi acusado de posse de metanfetamina cristal. Número 9 – Árvores caindo Aparentemente, tudo quer te levar para a Austrália, até as árvores. Essa filmagem foi capturada em 29 de dezembro de 2014, em Vitória, na Austrália. A área estava sofrendo uma tempestade de vento, resultando em alguns detritos atingindo o para-brisa enquanto o carro dirigia pela estrada secundária. Isso é, até que uma árvore inteira cai na estrada bem em frente ao carro, seguida rapidamente por várias outras. Esse é um vídeo assustador, que mostra a natureza impiedosa e imprevisível da... Bom, da natureza. Se o carro estivesse andando um pouco mais rápido, ou se eles tivessem começado a dirigir um pouco mais cedo, eles teriam sido esmagados por uma árvore que caiu. Número 8 – Aranha gigante Muitas pessoas odeiam aranhas. Mas imagina uma aranha gigante se rastejando atrás de você? Na verdade, não se preocupe, essa filmagem mostra exatamente como isso seria. Depois que um policial do Texas retorna ao seu carro de patrulha após uma parada de trânsito de rotina, uma aranha gigante pode ser vista correndo na estrada atrás dele. Felizmente, a filmagem é um pouco enganosa. Não era uma aranha mutante gigante se aproximando furtivamente do policial desconhecido, mas uma aranha normal rastejando pelo para-brisa, criando uma ilusão de ótica. Aranhas mutantes gigantes certamente seriam assustadoras, mas isso ainda cria algumas cenas muito estranhas. Número 7 – Deslizamento de rochas em Taiwan Se o vídeo da queda das árvores não te assustou, esse com certeza vai. Enquanto dirigia por uma estrada em Taiwan, um momento horrível foi capturado em que uma pedra caindo quase esmagou um carro – e o seu ocupante. Assim como os carros estão passando por baixo de uma montanha, uma pedra explode da encosta acima. A sujeira pesada cai sobre o carro branco na frente do motorista e o desvia do curso. Quando os destroços são removidos, uma pedra de quase 300 toneladas pode ser vista balançando bem ao lado do carro, tendo falhado por apenas alguns centímetros. Acontece que as rochas enormes, colinas íngremes e chuva não se misturam. Isso é como algo de um filme de desastre, e é algo aterrorizante de se ver. Número 6 – Relâmpago Em 11 de junho de 2014, um australiano chamado Mitch Baker estava dirigindo seu carro durante uma tempestade noturna. A filmagem da Dash Can começa com o Baker parado e os seus faróis iluminando a grama à sua frente. Imediatamente depois que ele começa a dirigir, um raio atinge seu carro e um flash de luz brilhante. Acompanhando o flash está um som metálico assustador e um tanto vazio, como se algo tivesse batido no capô do carro. Felizmente, Baker e seu veículo estavam bem, o único estrago sendo um disco de freio empenado. Apesar de se afastar da aprovação, Baker provavelmente ficou abalado e se sentindo bastante sortudo. Número 5 – Família escapa da tempestade Os ventos fortes, o céu escuro e o medo nesse clipe nos dão arrepios todas as vezes. Eu não sei se a luz é grana ou não, eu vou sair daqui. Vou sair daqui, longe da chuva. Em agosto de 2020, Brooke Porter dirigiu para Grimes, Iowa, com seus filhos, apenas para se encontrar no meio de um vendaval insano. Quando ela percebeu que a tempestade estava ao redor deles, ela pensou rápido e foi até uma loja próxima. Uma vez no estacionamento, ela diz às crianças para apenas correrem e as empurra para fora do carro. Mas, no meio dos ventos, a última criança cai e tem que ser ajudada por sua mãe. Felizmente, todos conseguiram chegar em segurança. Nós ficamos sem fôlego só de assistir isso de novo. Número 4 – Carro Fantasma Todos nós sabemos sobre fantasmas. Alguns de nós podem jurar ter visto um. Mas, e os carros fantasmas? Se filmagem de dashcam serve de referência, esse não é um fenômeno raro. Na Rússia, alguém capturou um carro que aparentemente surge do nada no meio de um cruzamento movimentado. Mas talvez a filmagem mais famosa de um carro fantasma venha dessa filmagem da câmera da polícia. Durante uma perseguição, o motorista gira o seu veículo, passa pelo carro da polícia e, em seguida, aparentemente desaparece no ar. A polícia o alcança, mas o carro aparentemente passa por uma cerca de metal, fugindo da polícia com sucesso. Eles ficam assistindo com espanto, enquanto as luzes traseiras vermelhas desaparecem na escuridão. Número 3 – Bloqueio assustador Enquanto dirigia pela New Jersey Turnpike tarde da noite, um homem chamado Ivan Tuchten teve uma visão assustadora. Na sua frente havia dois cones de trânsito, um carro preto e um homem de jeans. A dashcan mostra claramente os cones e o carro. E tudo o que você consegue ver do homem são os jeans caminhando em direção ao veículo de Tuchten. Sentindo-o obviamente assustado, Tuchten passou entre os cones de trânsito e acelerou. Certamente é assustador, mas a polícia acredita que tem uma explicação relativamente inofensiva. Depois de investigar a cena e prender dois homens, a polícia descobriu que o carro deles havia ficado sem gasolina na rodovia e que o homem havia derrubado cones de trânsito em uma tentativa equivocada de obter ajuda. Por causa do seu pensamento rápido, Tuchten se considera muito sucesso. É assustador pensar que esse é o mundo que vivemos hoje. Número 2 – Palhaço Por alguma razão bizarra, em 2016 as pessoas começaram a se fantasiar de palhaços e a aterrorizar pessoas inocentes. Como você pode imaginar, vários avistamentos de palhaço foram capturados em dashcans. Em outubro de 2016, dois palhaços assustadores foram vistos por um carro da polícia parado na beira da estrada. Um avistamento ainda mais assustador ocorreu em Yorkshire, na Inglaterra. Enquanto dirigia por uma estrada escura, uma família avistou um palhaço andando na frente do seu carro. O palhaço então acenou para o carro antes de correr em sua direção. Essa deve ser uma das pegadinhas mais assustadoras de todos os tempos, mas também uma das mais perigosas, como evidenciado pelo palhaço de Yorkshire quase sendo atropelado. Antes de continuarmos, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1 Meteoro de Chelyabinsk Talvez a coisa mais assustadora e popular já capturada em dashcans seja o meteoro de Tchelyabinsk. Esse meteoro viajou e explodiu sobre Oblast, de Tchelyabinsk, na Rússia, na manhã de 15 de fevereiro de 2013. O meteoro foi capturado por dezenas de câmeras ao redor da área, a maioria exibindo a mesma coisa. Um raio de luz brilhando no céu antes de explodir em um flash concursivo. Em alguns casos, o meteoro até ilumina a área ao redor, transformando brevemente o crepúsculo em dia. Embora pareça algo do fim do mundo, o dano foi relativamente limitado, com 1.500 feridos e 0 mortes relatadas. Poderia ter sido muito pior, considerando que o meteoro era até 33 vezes mais poderoso que a bomba de Hiroshima. E aí, você já viu alguma coisa assustadora em dashcans? Confira esse outro clipe recente do Watch Mode Brasil, que certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos. E aí, você já viu? E aí, você já viu? E aí, você já viu? E aí, você já viu?